Os animes e mangás são verdadeiras obras de arte e, consequentemente, os autores utilizam do artifício das transformações para deixarem seus personagens mais fortes. Além do poder, essas alterações trazem visuais incríveis e de tirar o fôlego. E justamente sobre isso que vamos falar hoje. Seja bem-vindo ao canal Fatos Nerd. Eu sou a Amanda Constantino e já te agradeço por estar aqui. Olha, por favor, deixe o seu like e sua inscrição para que, assim, mais vídeos como esses possam ser produzidos. Agora, vamos para as 10 transformações mais bonitas dos animes. Uma pequena explicação antes, tá? Aqui também vamos trazer transformações que apareceram em mangás. Afinal, eles podem e provavelmente vão se tornar animes muito em breve. Ah, manhuás também foram considerados por nossa lista, viu? Foi bastante difícil decidir apenas 10. Mas tenho certeza que você vai achar todas as transformações aqui presentes muito incríveis. Olha, antes de ir para as 10 melhores propriamente ditas, vale fazer algumas menções honrosas que, por pouco, não entraram no top 10. Separei três formas com visuais deslumbrantes para relembrarmos. São elas, Zeref Dragnew, na forma Mago Branco, Trunks Super Sayajin Rage e Luffy Snake Man. Zeref Dragnew, na forma Mago Branco, se torna um verdadeiro monstro. Sua aparência fica predominantemente branca e que inclui seus cabelos e sua roupa. Além dos detalhes em amarelo e dourado, Zeref possui uma espécie de asa nessa transformação. Já a forma Super Sayajin Rage de Trunks não fica muito atrás. Ela possui tanto poder que as sombrancelhas são completamente consumidas nessa transformação, além do cabelo ficar bem espetado. As pupilas somem e diversos raios cercam o corpo de Trunks. É tanto poder que uma aura azul resplandece dentro da tradicional aura amarela de Kido Sayajin. Já o último de nossas menções honrosas é Luffy, com sua forma Snake Man do Gear Force. O Snake Man possui regiões cobertas com haki mais específicas, que ficam principalmente nos membros. Outros detalhes impressionantes são o arco gasoso que fica em volta do torso do pirata e o cabelo bastante arrepiado. Muito bem, muito bem, menções honrosas dadas. Vamos para a nossa lista propriamente dita. Décimo Garu, modo medo cósmico. Essa transformação é bem recente. Saiu há pouco tempo no mangá de One Punch Man, feito por Yusuke Murata. Após ser inundado pela presença de God, Garu retornou para Saitama com uma forma e um poder nunca antes vistos. A aparência dele parece ser preenchida por um vazio imensurável coberto por estrelas e galáxias. Além disso, a silhueta de Garu, no modo medo cósmico, é bem parecida com a que o vilão ficou após o confronto com o super-herói Dark Shine. Além da força descomunal, o fato de Garu não ter uma face propriamente dita nessa forma o torna muito amedrontador. Ao invés de olhos, ele possui uma galáxia. Com certeza, uma transformação com um visual bem incrível. Nono, Carrot Sulong. Quem diria que a fofa e engraçada Carrot teria uma das transformações mais imponentes de todo One Piece. Por ser uma mink, Carrot se transforma na forma Sulong quando em noites de lua cheia. É nessa situação que sua aparência fica formidável. Suas orelhas de coelho crescem muito e seus olhos adquirem uma coloração vermelha ameaçadora. Carrot fica com um cabelo imenso, além de sua cauda aumentar bastante, ambos brancos como a neve. Ela também ganha uma espécie de cachecol feito com o próprio pelo perto do pescoço. O detalhe final que contribui para a transformação são os constantes raios de seu eletro que ficam muito mais potentes e cercam o corpo da personagem. Carrot foi de um coelho fofinho para uma fera assustadora também. Por isso, é uma das melhores transformações de One Piece. Oitavo, Ukiyoha Ressurreição. Ukiyoha demonstra uma deslumbrante transformação em sua luta contra Ichigo, quando mostra a segunda etapa de sua ressurreição. Porém, aqui quero mencionar uma transformação mais recente do personagem e que foi feita pelo próprio escritor da obra, Chichikubo. Ela apareceu no jogo Bleach Brave Souls. É uma forma ainda baseada na segunda etapa da ressurreição, mas aqui o vilão se fundiu com a gema Rougiouko, tornando-se ainda mais poderoso. Ao invés do cabelo preto, Ukiyoha demonstra um cabelo branco, possui chamas verdes em várias partes do corpo, além de chifres. No lugar do buraco, em seu tórax, o Rougiouko parece brilhante com uma cor verde. Seria incrível se algum dia pudéssemos ver essa forma também no anime. Sétimo, Park Mubong forma Maitreya. Bem, das que já falamos, talvez essa seja a menos conhecida. Interessante dessa transformação é a quantidade de detalhes que fazem parte da aparência. Além de ser uma das mais poderosas entidades da história em The God of High School, Maitreya tem muitas características que tornam a transformação única. Para começar, o cabelo branco e em forma de chifre. Depois, ainda há um círculo divino nas costas, com várias chamas espalhadas pela circunferência. Há uma tiara em forma de auréola na cabeça de Maitreya, além de roupas um tanto quanto singulares. Para fechar a aparência com chave de ouro, a transformação tem apenas uma asa do lado direito com penas vermelhas. Isso sem contar os colares e outros adereços. Para um ser tão poderoso, nada mais justo que vestimentas e aparência divinas. Por isso, essa forma fica na sétima posição da lista. Sexto, Vegeta Ultra Blue. Dragon Ball é bem conhecido por suas incríveis inúmeras transformações ao longo da história. E é até difícil contar quantas delas já apareceram no mangá e no anime. Mas uma das mais atraentes visualmente aparece durante o torneio do poder de Dragon Ball Super, Vegeta Ultra Blue. A forma Super Sayajin Blue, por si só, tem uma aparência incrível, com sua aura e cabelos azuis. Porém, Vegeta consegue superar esse nível ao liberar ainda mais poder contido em seu corpo. Assim, seus cabelos ficam com uma tonalidade de azul mais escuro, seus olhos com uma pupila preta, mas a íris com um azul brilhante. O detalhe mais incrível dessa transformação é a deslumbrante cor da aura de Vegeta, que fica bem um azul, assim, bem escuro, e com uma aparência mais densa do que a do Super Sayajin Blue normal. A aura é tão densa que algumas partículas ficam brilhando em volta do personagem. Convenhamos, né? O Vegeta também merece transformações legais. Quinto, Naruto Modo Barion. Recentemente, nosso querido Narutinho exibiu uma nova forma no mangá e anime de Boruto. Trata-se do Modo Barion, uma fusão dos chakras de Naruto e de Kurama. Nele, Naruto ganha uma espécie de capa no formato das caudas da Kurama, e todas elas possuem uma coloração vermelha parecida com a do cabelo de sua falecida mãe, Kushina. O rosto do Hokage também é alterado. Além de faixas negras grossas representando o bigode da raposa, os olhos de Naruto ficam vermelhos, com a pupila fendida e com contornos em preto. O contorno sobe até o cabelo de Naruto, de forma que a silhueta do ninja parece ser a da Kurama. Sem dúvida, uma das formas mais iradas do sétimo Hokage. Pena que a consequência para usar todo esse poder é muito grave. Quarto, Marco Fênix. Olha, sem querer dar muito spoiler aqui, viu? Mas o quarto e o terceiro lugar pertencem a personagens de One Piece. Na quarta posição temos Marco com sua forma de fênix. Dono de um tipo raríssimo de fruta do diabo, o pirata consegue se transformar em uma criatura lendária. No entanto, essa fênix é diferente. Suas chamas são predominantemente azuis, além de terem uma aparência meio gasosa. A mistura de cores de Marco, além do fato dele conseguir transformar apenas algumas partes de seu corpo no pássaro, deixa essa forma muito única. Qualquer aparição de Marco é de tirar o fôlego em One Piece, seja por seu poder ou por sua aparência. Terceiro, Luffy Quinto Gear. Essa forma de Luffy está aqui por sua aparência, mas também é um dos momentos mais épicos dos 25 anos de história de One Piece. Ao atingir seu despertar, o protagonista da série atingiu um novo patamar de poder e com ele uma aparência hilária. O Quinto Gear deixa as roupas e o cabelo de Luffy brancos. Os cabelos, ainda por cima, ficam arrepiados em um formato semelhante ao de chamas. Os olhos do futuro rei dos piratas ainda exibem um certo grau de loucura e também são brancos. Para completar, um arco de nuvem cerca o torso de Luffy. Não é à toa que essa forma é confundida e até chamada de Nika, o deus do sol. Por isso, medalha de brose para essa transformação. Segundo, Ichigo final Getsuga tem show. Olha, sinceramente, só de olhar essa transformação dá pra saber por que ela está nessa posição. Ichigo fica extremamente imponente e amedrontador nessa forma, a ponto de parecer outra pessoa. Seu cabelo cresce bastante, além de ficar tingido de preto. O torso, o braço direito e metade do rosto do protagonista ficam cobertos por uma bandagem cinza. E para completar, Ichigo emite constantemente uma energia muito poderosa por seu corpo, principalmente em seu braço direito. Apesar do personagem de Bleach ter diversas transformações, essa de longe é a mais impressionante. Afinal, bandagens são um dos adereços mais estilosos do mundo dos animes. Rock Lee que o diga, né? Primeiro, Goku Instinto Superior Completo. O primeiríssimo lugar fica com o Rei das Transformações. Goku, sua transformação em Instinto Superior já era interessante quando incompleta, mas quando o Sayajin conseguiu controlá-la, a forma ficou épica. Interessante notar que ela não possui tantas mudanças ou detalhes, mas alterações significativas que dão um outro aspecto para Goku. As principais mudanças são a cor do cabelo, que fica cinza claro, e uma aura complexa de cor prata e azul, como se fosse uma energia ondulante, semelhante a fogo, com partículas cintilantes de cor magenta. Mesmo que não faça parte da transformação em si, vale dizer que a trilha sonora da primeira aparição dessa forma é um show à parte. Bem, olha, foi difícil escolher apenas 10 transformações em tantas incríveis que existem no mundo dos animes e mangás. O que você achou dessa lista, hein? Olha, não tem problema nenhum discordar aqui, tá? Vamos só ser legal com um coleguinha aí. Deixa aí nos comentários qual seria a sua lista, e talvez a nossa tenha uma ordem ou participantes, né, diferentes da sua opinião. Olha, muito obrigada pela companhia, um beijo e até mais. Tchau!